Olá, eu sou a Bárbara, sou aluna do curso de Fotografia Profissional aqui na Etica Algarve. Tive conhecimento da escola através de ex-alunos que por cá passaram, que sempre me falaram muito bem tanto das instalações como do ambiente que por cá temos e dos profissionais que nos ensinam. E logo desde aí tive a vontade de vir para cá estudar e senti que era aqui que eu poderia começar o meu percurso profissional. Dessa forma, assim que cá entrei, as experiências começaram logo a existir, tanto aqui na escola como fora da escola. Tive o prazer de poder fotografar eventos, concertos, que me trouxeram muito, muito conhecimento e muita experiência. Para acabar o ano de Letives, a melhor forma, tive o prazer de ser convidada pela Etica Algarve para ir fotografar para o Rock in Hill. E sem dúvida alguma que foi a maior e a melhor experiência que eu tive desde que entrei aqui na escola. Foram dias de muito trabalho, de muito stress, de muita pressão, mas acima de tudo dias muito divertidos, de muito trabalho de equipa, de muita aprendizagem e com toda a certeza que eu irei recordar estes dias para sempre. E como é mais que óbvio, só tenho a agradecer à Etica Algarve por me ter proporcionado uma experiência tão gigante como esta. Com toda a certeza que a minha vinda para a Etica Algarve me vai trazer muitos frutos para o futuro. Os profissionais que aqui nos acompanham são realmente pessoas super acessíveis e que nos ajudam o máximo que podem para nos tornarmos tanto melhores profissionais como pessoas e crescermos tanto aqui na Etica como no mundo do trabalho. Por isso, eu só tenho a acrescentar que recomendo a Etica Algarve a todos os que tiverem interesse em tecnologia.